Pra quem acabou de acordar, abriu os olhos e lembrou de todos os problemas e permitiu que os pensamentos te levassem pra bem longe ali da sua cama, que te levassem diante das dificuldades, diante das provações, diante das fraquezas. O que eu venho dizer pra você hoje é tenha fé, tudo há tempo para tudo debaixo dos céus. Não se desespere, não se aflita, porque tem um Deus que luta por você. E nesse dia lindo, você só tem a agradecer por estar vivo, por ter o privilégio de estar vivo, pelo privilégio de abrir os olhos, de contemplar esse mundo maravilhoso. Tudo na vida passa, tudo, todas as circunstâncias. Não há momentos de alegria para sempre e nem momentos de tristeza para sempre. E é nas lutas, é nas dificuldades, é na turbulência que a gente se fortalece e Deus prepara o nosso coração para o melhor que está por vir. Eu desejo pra você hoje que seu dia seja abençoado e que você coloque no seu coração que tudo, tudo tenha permissão de Deus. E é Ele que te encaminha para a glória e para receber aquilo que Ele tem preparado pra você. Fiquem com Deus.